Fala galera, eu sou o Dani Alves e venho aqui compartilhar uma grande oportunidade com vocês. É com muito orgulho que eu sou embaixador da Kik Sokik Kone, uma moeda que vai revolucionar o mundo do futebol. Imagine vocês participarem de transações reais no mundo do futebol. Ah, não vai ficar fora dessa, né?